Ah, é a nerd! Mais um dia de aula! Estou tão... O que está acontecendo? Eu! Eu! A culpa é dela! Eu? Eu deveria saber! Igual a sua nota na prova! Não! Isso se chama karma, querida! Ora você! Um pouco de mostarda nunca fez mal a ninguém! Hora do almoço! Olá! Vem se sentar comigo! É claro! Mas o que? Você fez cocô nas calças? Eca! Não posso ficar andando assim o dia todo! Você está se despindo aqui? Não tenho escolha! Até mais! Por que? Ah! Ah, cara! Agora tenho que limpar isso! Oh, remostarda! Eu não tenho nada a ver com isso! O que é isso? Um F? Isso é inaceitável! Coma isso no almoço! Ok! É melhor mesmo! Oh! Hambúrguer grátis! E mostarda! Não se importe se eu fizer isso! Hum... Hum... Mais uma etapa e tudo pronto! Ela terá uma surpresa! Só preciso ter certeza de que ninguém viu! Essa aula foi tão demorada! Estou explodindo! Vai em frente! É grátis! Uma aranha! Ah! Ah não! Para de filmar! Ah! Tenho que publicar isso! Isso não é muito legal! Já sei! Certo! Então ela saiu correndo do banheiro! E agora ela também vai pregar uma peça em você! Vou colocar de volta! Ok! Nos falamos mais tarde! Perfeito! Estou com sede! O quê? Ah! Isso é o que você ganha por me pegar uma peça! Fala sério! Estou encharcada! Você vai ver! Oh-oh! Ah! Volte aqui! Não! Espere! Aperteu a coragem, é? Oh! Parabéns pelo seu desempenho em latim! Como a babaca de sempre! O quê? Uma vez babaca, sempre babaca! Tuque, você está rindo! Você vai repetir o ano! Hã? Não pode ser! Vocês as duas precisam aprender muito! Ha-ha! Entenderam? Mas o que foi isso? É o nosso futuro! Ah! Me ajude! Você tem muito trabalho a fazer! Deixe-me te ajudar! Primeiro, vamos tirar os óculos! Garotas populares usam lentes de contato! Uou! Estão vendo claramente! Uou! É como se fosse mágica! O que é isso no seu rosto? É a Akin! Temos que nos livrar dela! Não! 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 Ah! Isso é difícil! Uma soltura na queda! Pele limpa! É exceto por esses pelos! Ajuda! Não se preocupe! Basta um puxãozinho! Ah! Bem, você não é a rainha do drama? Ainda nem comecei a depilar! Está vendo? Isso não foi tão ruim! Mas espera! Ainda não terminamos! Ai! Ah! Não! Absolutamente não! Com certeza! Uou! Muito obrigada! Tudo bem! Vamos continuar! Esse é o tipo de cabelo em que gosto de trabalhar! Vamos fazer alguns cachos! Acho que não funcionou! Sem cachos, né? Entendi! Isso é ainda pior! Quieta, por favor! Ainda não terminei! É disso que eu estava falando! A seguir o batom! Não! Assim não! Achei que era assim que vocês faziam! Deixa isso comigo! Vou começar por aqui! Atchim! Uou! Você parece boba! Você espirrou um pouco em mim! Vou limpar! Essa blusa é muito bonita! Posso ficar com ela? Com certeza! É uma tendência legal! Assim não! Aqui! O que você acha? Uou! Você está quase lá! Bem, quase! Sim! Vou te emprestar uma saia! Obrigada! Você pode fechar os olhos? Tá legal! Estou pronta! Uou! Você está ótima! Toca aqui! Hã? Parece que ainda falta algo! Você sabe o que fazer! Tudo bem! Tão bonita! Ele vai adorar meu novo visual! Ele? Me dê isso! Tem certeza? Ele é meu namorado! É isso! Me dê uma ideia! Essas contas são uma tendência! Elas dão brilho a qualquer visual! Está vendo? Ei! Você é um gênio! Aqui! Pegue! Então eu fico com ele! Uou! Quanto brilho! Ei! Veja! Sim! Muito bonita! X menos 2 é igual a 1! Entendeu? Ah... Não! Inacreditável! Temos que voltar ao básico! Vou tentar! Isso é muito avançado! Nosso objetivo é encontrar o X! Você consegue! Você está quase lá! Com os céus! Não consigo! Sim! Você consegue! Você já está na metade do caminho! Estou suando! Pronto! Consegui! Uou! Eu consegui! Viva! Ela é tão bobinha! Não acredito que conseguimos! Todo esse trabalho árduo valeu a pena! Totalmente! Ah! Ei! 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 Eu... Hã? Vocês ainda estão juntos? O quê? Até mais! Pra onde ela está indo? Me deixem pão! Ei! Precisamos das respostas! Hã? Esse é o único caminho! Hã? Ei! Isso aí, Nútil! O quê? O quê? O quê? Você está aqui! Não! Sem cola! Espere! Casey! 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 Uau! Esse é um sonho! É apenas um sonho! Eu gosto desse lugar! Estamos no espaço! Ei! Calminha! Ei, você! Forasteiras? Eu tenho que mandá-las de volta! Garotas? Meninas! Eu tenho que... Corra! Mas eu quero ajudar! Uou! Oi, pessoal! Vocês são novas! Oh, sim! Não! Eu tenho que ir! Desconhecida! O que é isso? Bobinhos! É só um brinquedo! Vamos, meus ovelhos! Tudo limpo! Eu gosto deles! Temos que encontrar o portal! Uau! É nossa chance! Vamos lá! Uau! Sim! Vamos! Vamos tentar este aqui! Cadê todo mundo? Ei! Ei! O quê? Precisamos sair daqui! Sem conexão! Vamos sentar este! Não vai ajudar! O que você me diz agora? Ai, vamos! Atendo o telefone! É o diretor! Oi, garotas! É o diretor! É o diretor! É hora de uma pausa! Eu tenho que enviá-las de volta! Onde fica o portal? Somente na nossa espaçonave! Cachorro quente! Pizza! Ei, Casey! Vamos comer alguma coisa! Não temos tempo pra... Certo! Não é seguro! Não é seguro! Eu vou comer o meu almoço! Tão infantil! Eu vou levar isso! Isso vai dar! Certo! Negado! Eu... Eu tenho um cartão! Ei! Crianças! Não me façam perder tempo! Mãe! Ali ele tá agindo errado! Oh! Tudo certo! Mesmo? Uau! Nada é mal! É meu! Ok! Olha aquelas novatas! Que nerd! Vamos zoar com elas! Gravitação! O quê? Vou mostrar quem manda! Ei! Liga isso! Nunca! Tá certo! Liga isso! Uau! 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 Legal! Sim! Aham! Aham! Ups! É isso! Aham! Não precisa ir ao banheiro! Aham! Espere! Eu acho que isso não é pra mim. E nem este! Azar! Desprudiga o seu tempo! Oh! Eca! Obrigada! Obrigada! Ventilação ativada! Oh! 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 Sério? Oh! 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 Que mal educada! Beleza! Até mais! Lily! Vamos lá! Oh! 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 Ok! Ele é tão fofinho! Oh! Oh! Estou... Oh! Oh! Aqui! Oh! Oh! Corra! Oh! Pare, pare! Garotas! Vamos nos divertir! Não! Não! O que vocês fizeram? Funciona! Ei! Vamos para a aula? Bem-vindas! Oi! Vocês de novo? Nome? Ok! Que nome lindo! Certo? Uau! Ei! Nada de colar! Sim! Eu não deveria estar aqui! Mãe! Eu preciso de ajuda! Que perda de tempo! Você! Ei! Casey! Desculpa! Desculpa! Isso deve ajudar! Professora! Preciso de um livro didático novo! Que garota desastrada! Boa! Boa! Sim! Seu laptop! Aqui está! Obrigada! E quem é você? Eu sou a Lily! Lily? Que nome estranho! Tudo bem! Ufa! Lily! Você veio me salvar? Não! Vim para me divertir! Isso não é nada bom! Não é! Hora da diversão! Quero um pouco! Sem comida na aula! Ela tem razão! Sem comida! Eu gosto disso! E de todos esses! Você não vai dizer não pra isso! Você não é uma louca! Professora! Foi ela! O quê? Foi isso! Diretor! O que aconteceu, Senhorita Estrela? Tire esta aqui! Quem? Preciso encontrá-las! Antes que seja tarde demais! Hã? 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 Nada de cola! Hã? 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 Casey! Tô ocupada! Hã? Hã? Preciso das respostas! Hã? 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 Tá bom! Hã? Hã? Pega! Elas estão colando... Gravitação! Hã? 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 Minhas respostas! Hã? 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 Nada de cola! Hã? Nada de cola! Blá, blá, blá! Hã? 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 Vá? Vamos! Gravitação! Nada de dormir! Nada de dormir! Nada de dormir, nada de colar! Eu não gosto mais desse lugar! Casey, vamos pra casa! Ocupada! Casey, eu disse casa! Casa? Ok! Vem com elas! Casey, faça alguma coisa! O que ela está fazendo? Vamos sair daqui! Uau! Você é incrível! Vamos lá! Essa é a nossa única chance! Oi, querido! Finalmente! Estamos no espaço! Mãe, nos ajude! Vocês estão em um parque de diversões? Estou tão feliz! Devia ser! Nós vamos ficar aqui pra sempre! Parem! Estou aqui pra ajudar! Ajudar? Silêncio! Garotas! É hora! Garotas! É hora de voltar! Obrigada, diretor! Tchau, meninas! Eu vou sentir falta delas! Conseguimos? Vamos conferir Dizem, você é um alienígena Você enlouqueceu? Sim, estou com a sua cabeça Agora vamos passar na prova Eu não sei as respostas Eu tenho as respostas pra você Obrigada Vamos lá Minha nossa, não posso me atrasar Vista a roupa logo Ou a mochila E minha dose de ânimo Não esqueça da chave Ah não Foi mal, mãe, até mais Preciso colocar essa cafeína na minha veia Vou deixar vocês como pérolas, dentes Quase lá Cheguei Ah não É prova Como assim? A prova começa em um minuto Minha nossa, como eu pude esquecer? Cadê aquela folha de cola? Vamos Aham, precisamos de um disfarce Genial, agora estou pronta pra prova Uau, que massa O que você está fazendo, Rachel? Eu estou fazendo teste, professora Ok, pode continuar Ufa, foi por um triz Caramba, que susto Bom dia, turma Chegou a hora da prova Quê? Mais uma prova? Preciso de ajuda Meu celular Muito bem Vou colocar o celular aqui E contornar com uma canetinha Com estilete corto bem fundo no caderno Pronto Agora é só encaixar o celular aqui dentro Um ar é tudo que eu mereço ganhar Sem usar caderno, mocinha Como eu vou tirar um ar sem minha folha de cola? Tchau, celular Oh, tive uma ideia Tá na hora de ser criativa, minha gente Vamos, sai a cola O que está acontecendo ali? O que é isso? Minha mão, está presa Tudo em ordem Onde eu havia parado? Ufa, essa foi por pouco Muito bem, vamos voltar ao trabalho Aplico cola na capinha do celular E grudo os lápis nela Ótimo Ah, hora da selfie Preciso pegar o ângulo certo Ok, sorria Oh, oh, ele está vindo Alguma coisa está estranha Ah, tudo certo Ele caiu feito um patinho A folha de cola está de volta Ah, ok, certo Certo, ok Bom O que você pensa que está fazendo? Me vejo Oi, professor Essa é sua última chance Ah, tô nem aí Essa é sua última chance Ah, preciso me refrescar Hum, que coisa boa Ah, tive uma ótima ideia Só preciso de uma canetinha preta e do gabarito Agora é só escrever na garrafa Eu deveria ter usado esse truque antes Prontinho Agora fique quietinha e até eu precisar de você Cara, que sede Ei, posso tomar um gole? Ah, claro, pode pegar Valeu, adoro coca Deixa eu ver essa garrafa Mas... Oh, veja só o que temos aqui Calando em Já pra diretoria Não, por favor Ah, finalmente Hora do intervalo Uou, avalanche Au Oh, poxa Agora vou ter que arrumar tudo Muito bem Sacolas coloridas de papel e ímãs vão me ajudar Grudo a sacola na porta do armário usando um ímã Mais uma aqui E guardo as coisas dentro dela Canetas de lápis também Ficou lindo, né? A Marie Kondo vai ficar orgulhosa Mal posso esperar para ver o resultado da prova Sua prova, Rachel Obrigada, professor Quê? F menos? Mas como? Tô lascada Ah, conheço um truque que pode mudar isso Um risquinho aqui e outro ali Ah, que orgulho de mim Me dá isso Suspensão Ah, duas horas de suspensão? Não pode ser Ah, que chatice Ah, o que eu faço agora? Canetas são chatas Ah Ah Que tédio Oh, que bagunça Vamos organizar essas folhas Veja só que clipes bonitinhos Oh, o amigo elefante quer ajudar Vamos prender tudo Ah, fofinho, mas não o suficiente Ah, não Ainda tô entediada Balas? É isso Vai ficar ótimo Preciso de um mini pirulito e de cola quente Espalho cola no pirulito E agora grudo o clipe nele Ficou ótimo Parece mágica Próximo, lápis Vamos deixá-los mais legais Seguro o lápis assim E aplico cola na ponta Bastante cola Ok Agora é só grudar as balas Oh, que materiais escolares lindos Amei O último Vamos deixá-lo mais brilhante Põe o cola de novo Oh, agora vem a neve de glitter Joga o glitter em cima da cola Oh, fabuloso Ah, que tal mais cores? É isso aí Fada madrinha do universo dos unicórnios Isso é muito lindo Hora de desenhar Uma carinha feliz pra você Oh, que fiasco Onde eu pus o apontador? Será que tá na minha mochila? Oh, que bobinha que eu sou Claro que sim Bem, me impressione, senhor apontador Gire, gire, gire a ponte Maravilha Agora vamos voltar ao trabalho Pronto Agora é só pintar Vou usar tinta aquarela Vai ficar perfeito Ok Ah, não, meu desenho O que eu faço agora? Já sei Não se preocupe É só usar a fita Contorno ao redor da mesa E prendo de novo no bolo Agora é só encaixar meu copo com água aqui Legal Quando terminar de usar o pincel É só mergulhar na água E colocá-lo pra secar em outro copo Ah, preciso começar a estudar pra prova A mamãe vai ficar feliz com esta Oh, é geometria Fazer um círculo? Moleza Isso não parece um círculo Deve haver outra forma de fazer um Lápis e tesoura Posiciono o lápis sobre uma das pernas da tesoura Agora prendo os dois usando fita Oh, pronto Posiciono a tesoura sobre o papel Assim E giro pra fazer um círculo Lindo círculo Bom trabalho, equipe Vamos continuar Oh, não sou fã de aritmética Mas... Vou beber água primeiro Já tenho uma ferramenta Um copo Dois copos Três copos Quatro copos Cinco copos Super legal Tenho todas as operações básicas Vamos Ah, finalmente tudo pronto Ah, pode olhar por onde anda, professor Agora tenho que organizar tudo de novo Que bagunça Oh, já sei o que pode me ajudar a organizar Minha impressora de etiquetas Vamos ligar Digito o conteúdo e imprimo Está saindo As etiquetas estão prontas E meus clipes também Agora posso descansar Explique isto Essas crianças Você acha que é páreo pra mim? Ah, não Você não pode É, a tela perfeita pra esse tipo de arte Quietinho Quieto O que foi isso? Essas crianças estão sempre aprontando algo Essa foi por pouco Ufa Que calorão O ar-condicionado quebrou de novo Oh, boa ideia Sai pra lá Preciso de espaço pra minha invenção Existe alguma coisa que uma fita adesiva não possa fazer? Vou grudar a outra ponta aqui Pronto Agora tenho um ventilador de papel Ai, que brisa gostosa Bem melhor Ai, que chatice Não tenho nada pra fazer Talvez tenha alguma coisa na minha mochila pra me animar Vamos ver Uma caneta magnética Olha só, cores vibrantes Uau, imã Eles não caem nem se a gente balançar O que mais isso pode fazer? Muito bem Tá igual a um revólver O que acontece se eu girar? Uau, galera Ela levita É um revólver que levita Opa Ups Vamos deixá-lo dormir um pouco Ah não Tenho prova Uau Ei, Pixie Me ajuda Preciso de um suporte pro meu telefone Claro Legal Tire o cabelo das costas, então Vou colocar a capinha debaixo da sua blusa E agora vou encaixar o celular na capinha Perfeito Estou pronta pra prova Ah, isso é um cosseno? Ah, ok Peraí, Pixie Só mais um pouquinho Ninguém vai ver Rápido Antes que ele veja F Mais um F Isto é o que acontece Quando essas crianças Ficam jogando muito videogame Inacreditável Que barulho é esse? O que está acontecendo ali? Tá fazendo cócegas, Rachel Rápido Muito suspeito Ah, não Tudo bem por aqui? Sim, sim Quase terminado E você? Quase acabando Ok Deixa eu ver Oh, Deus Tomara que seja um A, por favor Muito bem Aqui está sua prova Oh, sério? Isso Minha, nossa Que dia Ah, não Já amanheceu? Não Por quê? Ah Estou lendo aqui Eu não quero ser nerd Você Não me beija, por favor Não, me desculpa Eu só tenho que usar óculos Não se preocupe Vou te ajudar Mesmo? Sim Vamos Ah, meu Finn E ele marcou Sério? É o Finn Tenho que retocar minha maquiagem Com este pincel Meus cílios Precisam de volume Não consigo ver Sabe? Oh, Finn Meus lábios Estão esperando pelo seu beijo Ops Desculpa Eu não consigo enxergar Sem meus óculos O quê? Você quer beijá-la? O que é isso? Nada Ah, você usa óculos? Finn Que nojo Não Tá tudo acabado Por favor Não termina comigo Adeus Sabe nerd Finn, não Volta Não tô usando óculos Ah, tadinha Pare de chorar A propósito Sua maquiagem já era Ah, não Esquisita Minha vida Tá arruinada Ai O Finn não vai me amar Com esses óculos ridículos Deixa eu te ajudar Curativo da Rachel Não vem E pra qualquer problema Valeu Não se esqueça dos óculos Vamos pra aula, querida Hora do meu chá de ervas Ai Talvez vou tentar sem a tampa Ai, não Meus óculos embaçaram Ei, Jessie Pega Não Ops Foi mal Ai, que garotos idiotas Meus óculos Devem ser Não são os meus Óculos Onde vou encontrar agora? Talvez aqui Ah, o que tá acontecendo? É como procurar uma agulha no palheiro Só um segundo Alvo acertado Meus óculos Vem pra mamãe Oh, não Uou O que? Ah, eu vou te pegar Não, é só um calçado fedorento Espera Aqui estão os meus óculos Ah Ué, o que aconteceu? Você perdeu tudo Oh Oh Quem fez isso? Estas verdes Vocês duas Detenção Não Odeio esse lugar Vocês precisam estudar para as provas Leiam todos estes livros Moleza É meu principal superpoder nerd Todo conhecimento tá na minha cabeça agora O quê? Ah, que nojo Não quero fazer nada Óculos ridículos Eu não sou nerd Oh, céus Minha maquiagem vai derreter agora Abriu a fonte das lamentações Não se preocupa Vou te ajudar Vamos estudar juntas Ou mesmo? Deixa eu pegar meus óculos Estão presos Me ajuda Me ajuda Rachel O que você tá fazendo? Para Consegui Santo Newton Probleminha cabeludo Cadê meus óculos? Aqui Uau Valeu Ai, minha cabeça Minha visão voltou O que você tá fazendo? Nada Finalmente Olha o que eu achei Oh Tive uma ideia Me segue Este grampo vai nos ajudar A sair daqui Vi esse truque Em filmes de assalto Vamos dar um fora daqui Legal Sim Que lugar assustador é esse? Precisamos sair daqui Ok, vamos lá Tá muito frio Pode pegar meu fusão Coloca Valeu O que é isso? Onde estão meus óculos? Não consigo ver Rachel Rachel Não me deixe aqui Uau Meu livro favorito A física quântica é inverso Atchim Oh céus Não consigo ver Meus óculos ficaram empoeirados Rachel O que? O que é isso? Rachel Tem alguma coisa esquisita? São só roupas Tá mexendo O que tá se mexendo? O que é este pedal estranho? Olá moças Ah Ai 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 que bom Sai fora Meninas Fiquem quietas Tô tentando dormir Essas crianças Que lugar horrível Ei papólios Volte pro seu planeta Tem no seu blusão Meus óculos Eu pensei que tinha perdido pra sempre Ei Limpe seus óculos Nerd Eu quero ir Tô tão cansada De tirar o sarro de mim Deixa eu ver O que é isso? Ah Que interessante Vamos ver o que tem dentro Eca O que é isso? Que nojo Uau Essas lentes estão na moda É perfeito pra você Vamos nos livrar desses óculos De jeito nenhum Vamos garota Você precisa de uma transformação Para os olhos Não tô pronta Não tenha medo Rachel Isso vai te ajudar Vamos Vamos Eu não uso lentes Preciso dos meus óculos de volta Vem aqui Chama a polícia por favor Tem alergia Tem alergia Ok Vamos deixar seus óculos lindos Como você vai fazer? Com isso Sou a melhor em restaurar coisas antigas Este creme deixará seus óculos cor de rosa A parte mais legal é misturar na água Uau Eu poderia trabalhar como química restauradora Olha amiga Que demais Espera Ainda não terminamos Vamos ver o que temos na minha mochila de beleza Eba Vai ficar incrível Vamos fazer uma decoração mágica Cobrindo os óculos com strass Com banho de brilhos Uau Incrível Caramba Super serve ao resgate Ufa Não se preocupe Eu sei como evitar isso Meu cinto vai resolver o problema Uma dica simples de design Aqui Uau Ficaram incríveis Ai minha nossa Amei os meus óculos novos Valeu Zé Vamos te deixar ainda mais linda O que vamos experimentar agora? Máscara de afrodite Vai combinar muito bem com você Bem do tamanho do seu rosto Por favor Me dá um pouco de ar Prepare-se para os comentários Garota Estou bonita agora? Ai minha nossa Espera Eu vou limpar O que é isso? Que nojo Essa espinha é enorme Então pior agora Acho que não tenho nada pra acne Pois não sofro disso Mas vou achar alguma coisa Aqui o que precisamos Um truque com uma caneta Primeiro retire todos os detalhes da caneta Vamos sugar as espinhas monstruosas Eca Então melhor agora? Ah, tem manchas vermelhas Vamos cobri-las Esquadrão de curativos apostos Todos os pontos vermelhos sumiram Vou colocar mais adesivos Legal Sou uma nerd estilosa Uh, garota Isso é inaceitável Senta Isso vai te ajudar Uma pílula pra limpar os dentes Parece gostosa Vou testar Uau Me sinto com o frescor do Ártico Ficou bom? Sim Ah não Meus dentes estão assustadores Oh, só um pouco Tenho que verificar meu arsenal de beleza Vamos tentar o plano urso Este lindo acessório irá salvar seus dentes horríveis Abre a boca Não tenho certeza Ok, já chega Ups, desculpa Meus dentes estão bem brancos agora Tá melhor? Ah, seus lábios estão muito pálidos Deixa eu achar uma coisa Vamos ver o que deixamos aqui Escolhe Pra mim? Tô meio confusa Nunca usei gloss antes Vou pegar essa cor Uau Meu primeiro gloss Vamos, Rachel Você consegue? Tá tudo bem? Ah, não Tem que fazer algumas pequenas correções aqui Hã? Uau Tô linda Deixa eu ver Sim, tá bem linda Ah, deixa eu ver Falta uma sombra Hã? Te dou os óculos depois Oh, foi mal Você precisa disso, querida Vamos escolher as sombras dessa paleta Acho que este tom combina mais com você Uau Meus olhos estão coloridos Agora O toque final Meus brilhos preciosos Posso usar glitter por tudo Prepare-se para uma explosão mágica Uau Fantástico Vamos colocar os óculos de volta Oh, não Desculpe, amiga Estraguei eles Espera Eu sei um truque Confie em mim Vamos passar a maquiagem com as hastes dos óculos Agora, misturar Chupe um pouco suas bochechas Pronto Legal Vamos tentar com os óculos agora Uau Ficou demais Ah, temos mais um problema Seu cabelo é muito anos 2000 Mas eu gosto do meu penteado nerd Ah, não precisa mais disso Ah, vou dar uma procurada Ah, vai ter alguma coisa aqui Oh, minha nossa Olá, princesinha Seus cachos roxos são incríveis Que tal um novo corte? Não Ah, bem melhor Agora vamos dar um jeito no seu Ufa Achei que você ia cortar o cabelo da minha boneca Olha o que temos aqui Hã? Hã? Perfeito Vamos prender esses cachos falsos no seu Pra deixar ainda mais lindo Legal Agora um pouco de decoração Esses lindos grampos são a melhor opção Incrível Oh, cara Precisamos trocar sua roupa de Homem das Cavernas Mostre as suas roupas Ok Minha nossa, socorro, por favor Velho demais Infantil demais Ceboso demais Posso te ajudar, sabe? Não 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 Você tem algo mais novo? Não se preocupe Eu sempre tenho roupas a mais Aqui, experimenta esta Ok Incrível Amanhã vamos assim mesmo Eba Ei, otários O patinho feio virou um lindo cisne Vamos, amiga Uau Uau Demais Preciso de óculos Uau Eu também Sim Você é muito engraçado Oi, bem Ah, te ligo mais tarde E aí, gata Na verdade Ela tá comigo agora Esperem, meninas Preciso confessar Eu também uso óculos Desculpa Minhas amigas estão esperando Mesmo? Melhor jeito de terminar o dia Ai, credo É como se tivesse uma floresta inteira no meu cabelo Chega Hoje é o dia de alisar tudo Preciso de cores na vida Preciso de cores na vida Dedos cruzados Que fofo, né? Brilhando Vamos ver Uau E essa gata na minha frente? Não tô esperando visita Não Meu cabelo Vou ficar uma semana Britney, sua Nada se compara a tomar banho como visita inesperada Pronto Qual produto Qual produto para cabelo devo usar? Cachos selvagens? Cachos macios? Só pra crespos? Aqui vou eu O bom e velho sabonete em barra Vou começar essa festa de espuma Trinta minutos depois Quanto tempo você precisa? Economize água Britney, cuidado com... Que nojo Que tchubaca tá tomando banho? Ah, peca Tá ficando quente aqui E não sou eu Ah não Isso vai estragar meu cabelo Belo cabelo Tenho que molhar Rápido Escova, escova, escova Ah não Emergência Bem melhor Que quente Por que eu? Só tenho uma solução No desespero Medidas extremas Eu pareço o Gollum Não, por favor Sabe, o que tá acontecendo com você? Acorde Bridge, eu tô careca Me diz Sabe, o que você fez? Sabe, olha o que você fez Não Você Corra Hora do spa Para a Bridge Tenho que secar o cabelo agora Mesmo? Não tô muito orgulhosa disso Ah, esse é o que eu usei para os pés Não deu certo Quanto tempo isso vai levar? Ainda tá molhado Preciso de mais toalhas Deixa eu pegar essa aqui Deixa eu pegar essa aqui Epa, consegui Britney Bingo Ah, mas está faltando alguma coisa Ah Ah, ok Bora lá Se você fosse o cash, eu fosse o rubber band O quê? Ah, não Não vai rolar mesmo Deleta, deleta Vamos agitar Treme, treme, chão, chão Ah, oh Ah, não Ah, sorte a minha Ainda bem que sou habilidosa Vejam com atenção Até os marinheiros vão invejar esse nó Ah Ah, agora vou esperar Tá na hora Você será o fósforo Eu serei o papio Bum Ah, ah 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 Tim Oh Ah Ah Sabe por que você? Ah, ah, ah Espere Diga X Ah, ah, o quê? Oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uma surpresa verde Vou guardar pra mim Ah, ah, ah Prometo que não estou fazendo bullying com ninguém agora Relaxe Pego dois abacates e fatio Agora aperto e esmago Hum Perfeitamente maduros Ah, ah, ah A Sabe vai comprar outros para o café da manhã Bum A magia da edição Agora vou aplicar a máscara para cabelos perfeita Pode parecer um pouco nojento Mas na verdade é super saudável O processo é parecido com fazer guacamole Ha, ha, ha Embrulho Ah, ótimo E agora espero Vou fingir que leio para matar o tempo Hum Cupcake Ha, ha Ha, ha Oh, pasta de abacate Ha, ha Vou pegar um pouco Parece perfeitamente normal pra mim Hum Ah, aqui está Se tem dia melhor que esse, desconheço O brunch perfeito Beagles Beagles arrasam Não Ah, vou vomitar Ah, gostou de interessante Ah, ah Ah Eca Eca Mas sabe de uma coisa A higiene dental Vem sempre em primeiro lugar Nove em cada dez dentistas Não recomendam isso Oh, um cupcake Ah, meu dia de sorte Tô pronta Tô pronta Esse é o meu Ah, você quer? Pegue Meu cupcake Você é um hobbit Me dá pra cá Sim Sim Meu Uau 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 Preciso arrumar um par pro baile Ah, eu já tenho o meu Eu sou o Finn Mas você pode me chamar de Fino Uau Ai Você também gosta dele? Eu vi primeiro Hum É hora de pregar uma peça nela Oi, Finn Oh, ei, Savi Tá tudo bem? Espera Isso é seu Como você tá? Savi Tem alguma coisa No seu Cabelo Acho que isso é seu Onde tava isso? Muito bem, garota Hora da academia Eva Vou fazer um rabo de cavalo no meu cabelo A última vez foi um desastre De novo não Ainda bem que tem um sobrando Ou dois Vou tentar de novo Tá fazendo estilo princesa Leia dessa vez Nenhum funciona direito Peraí, Savi Ficar com raiva é ruim para o rosto Pode deixar com roucas Tá ficando meio ridículo já Treino feito Oh Uau Ficou legal Jóia Sem dor Sem o Finn O oxe foi pesado Ah, não Ninguém percebeu, né? Que roxo Mas, gente É só o meu cabelo Olha Eu deveria experimentar um pouco de biotina Talvez Preciso tomar banho Para me sentir limpa E refrescada de novo Ah, não É um alienígena O que ela tá rolando? Que troca Dança Sabe, precisamos nos aprontar Alô? Sim Agora, agora, agora Quem ligou? Você precisa nos ajudar Vocês realmente precisam de ajuda Que demais Pontas duplas Vocês estão em perigo O que você vai fazer? É o trabalho Ah, eu tenho uma solução Fui treinado por montes Pronta? Estou sonhando Você gostaria de estar? Só não se deixa Ah, só as pontinhas? Olha a nossa Está bem, está bem Pode parar de gritar Uau Isso aconteceu, tipo, no instante Uau Lindo A próxima garota Está preparada? Sim Tem certeza de que está tudo certo? Confia em mim Consegue imaginar Como vai ficar? Só certo que vou desmaiar Logo, logo Pronto Ainda não terminamos aqui Vou prender este E mais alguns Prontinho, lindona Legal Você está linda Estamos prontas Brilhem como diamantes Meninas Uau Me sinto como um bombom Ferreiro rochê Meu trabalho aqui está feito Obrigada Vamos lá Sim Meu cabelo Meu cabelo Oh, não Vamos encontrar roupas primeiro Sim Mais fácil falar do que fazer Não Não Ah Esse vestido vai ficar perfeito Este vestido vai ficar perfeito Muito engraçado Sim Ficou ótimo Tire isso Acho que você tem que trocar Ela vai me pagar por isso um dia Chega de escolher Me dá aquele Este vestido é só pra mim Oh, não Está preso Não dá pra forçar De novo O mesmo vestido E ainda fica melhor em mim Ah, trocar agora Ok Atenção, semana de moda de Paris Me dê os créditos quando usar este combo Vamos ver se ela consegue copiar isso Quem é a boba agora? O que? Eu sabia Tirei em 4K Vou guardar também Não Não Demorou O que? O que é isso? Essa é outra pegadinha sua O que? Casamento? Tá de brincadeira comigo Fina e você são casados? Como se você já tivesse chance Chega de palhaçada Chega Ah, é? Estou armada e pronta também Nos seus sonhos O Fina é meu Então, vamos continuar com uma cena mais pacífica Uau Olha o espiral Arrasou Isso é que eu chamo de cachos de sereia Ai Fique calma, Brith Tenho muita coisa pra fazer Gire meu bem Gire meu bem Ai Não 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 Oh, esse é o que eu quero Vai começar o show, bebê Espero que eu consiga acertar isso Aposto que todas as garotas podem se identificar com este momento Não tem como escapar dos emaranhados Ué Deixa eu ver como as outras garotas do Lala fazem Parece fácil no vídeo Ah, acho que entendi Sim, essa é a minha melhor técnica de Taijutsu Veja minhas mãos Eba, tá saindo conforme o planejado Essa vai aqui Ótimo Você é um alvo muito fácil O quê? Sai daí Não me diga